Vamos dançar a semente com alegria e amor Nesta gloriosa seara do nosso nome do Senhor Santa serpente é a palavra de Deus Quem com amor se me ama, me libera nos céus As boas novas levemos aos que em terra estão A luz de amor de Cristo, a todo da salvação Santa serpente é a palavra de Deus Quem com amor se me ama, me libera nos céus As derras já estão brancas e pontas maras sem far E se assim, oh bom Mestre, vamos e vamos trabalhar Santa serpente é a palavra de Deus Quem com amor se me ama, me libera nos céus Glória a Deus